Eu já tentei fugir de tudo Tentei me esconder no mundo Não dei ouvidos quando o Senhor falou Segui perdido achando que era melhor Trazei o meu próprio percurso Eu sei que isso é um absurdo Mas fiz sem pensar no que iria acontecer E arrependido eu peço vem me socorrer Eu aceito o teu chamado Decidi que não vou mais correr Senhor, corrija a minha rota Pra eu nunca mais andar conforme a minha vontade E os meus pés encontro a direção do teu caminho Eu não quero mais ter que andar sozinho Senhor, corrija a minha rota Tua vontade é boa, perfeita e agradável Eu já sofri demais tentando fazer do meu jeito Mas eu descobri que o teu caminho é perfeito Corrija a minha rota Eu já tentei fugir de tudo Tentei esconder no mundo Não dei ouvidos quando o Senhor falou Segui perdido achando que era melhor Trazei o meu próprio percurso Eu sei que isso é um absurdo Mas fiz sem pensar no que iria acontecer E arrependido eu peço vem me socorrer Eu aceito o teu chamado Decidi que não vou mais correr Senhor, corrija a minha rota Pra eu nunca mais andar conforme a minha vontade E os meus pés encontro a direção do teu caminho Eu não quero mais ter que andar sozinho Senhor, corrija a minha rota Tua vontade é boa, perfeita e agradável Eu já sofri demais tentando fazer do meu jeito Mas eu descobri que o teu caminho é perfeito Eu aprendi que não importa o quanto eu tente fugir Eu nunca vou me esconder de ti Quero viver tudo o que o Senhor já projetou E nunca mais eu vou me desviar Vem e faça isso como planejou Como planejou Corrija a minha rota Pra eu nunca mais andar conforme a minha vontade E os meus pés encontro a direção do teu caminho Eu não quero mais ter que andar sozinho Senhor, corrija a minha rota Tua vontade é boa, perfeita e agradável Eu já sofri demais tentando fazer do meu jeito Mas eu descobri que o teu caminho é perfeito Corrija a minha rota Corrija a minha rota Eu acho que o teu caminho é perfeito Eu acho que ohehe Eu ja sofri Chao